Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. E no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus tem uma Palavra para o meu e para o teu coração. Hoje eu quero ler aqui um texto que está no livro de Segundo Reis. Segundo Reis, o capítulo primeiro, nós vamos ler alguns versículos e vamos trazer aqui uma reflexão baseada na história do rei Acasias. Ele reinava em Samaria e de repente esse rei, ele adoece. E agora ele vai consultar, vai consultar a um falso deus chamado de Baalzebub, que era um deus de Ekron. E ele envia alguns dos seus servos para ir consultar a esse falso deus, se ele iria ser curado daquela enfermidade ou se ele iria morrer. Então, a partir do versículo de número 3, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele aparece até Elias e dá uma mensagem, uma advertência para que o profeta fosse até o encontro daqueles homens servos do rei e transmitisse uma palavra, uma sentença acerca da sua enfermidade. Vamos ver o que diz o texto. Então Elias partiu. E agora os mensageiros do rei, eles desistem, eles não vão mais até Ekron, eles voltam e trazem essa dura mensagem do profeta Elias. Esses homens, eles não sabiam quem era o profeta Elias, mas a forma ousada como o profeta falou, eles sentiram temor e eles retornam para dar mensagem ao rei Acasias. No outro vídeo, o vídeo anterior a esse que eu publiquei aqui no canal, eu dizia o seguinte, que muitas vezes quando acontece um problema ou quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é tentar agir com as nossas forças, nós tentamos resolver de alguma forma e sempre deixamos Deus em segundo plano. Perceba que aqui foi da mesma forma, foi exatamente da mesma forma. O rei, ao invés de buscar a Deus, será que ele não sabia que em Israel existia Deus? Será que ele não sabia que em Israel existia profeta? Claro que ele sabia. E o texto a seguir deixa isso muito claro, porque quando os mensageiros retornam e entregam essa mensagem, transmite essa palavra do profeta Elias, a primeira coisa que o rei pergunta para aqueles homens era a forma como esse homem que saiu ao encontro deles estava vestido. E aí muitas pessoas desprezam, ah, veste não salva, isso é costume, costume é um hábito local, mas perceba que o rei conheceu que era Elias, o homem de Deus, profeta em Israel, através da sua vestimenta. Vamos ver? Vamos para o texto? Então olha só, versículo 5, e os mensageiros voltaram para o rei e ele lhe disse, que há que voltasse? E ele lhe disseram, um homem nos saiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou e diz ele, assim diz o senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baalzebub, Deus de Ekron? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então perceba que os mensageiros não sabiam quem era Elias, mas eles sentiram o temor e eles voltaram. Eles podiam desprezar que nada, o meu rei mandou eu ir até Ekron e eu vou até Ekron e consultar a Baalzebub. Simples. Mas eles temeram diante de Elias, diante de tamanha autoridade do profeta Elias e eles retornam e ele entrega a mensagem na íntegra ao rei Acasias. E o que foi que aconteceu? Olha só o que o rei disse. E ele lhe disse, qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? Qual era o traje? Como era a roupa que ele estava vestido? E olha o que eles dizem. Ele e eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos singidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tisbita. É o homem de Deus. É o profeta de Israel. Agora o mais impressionante é o que vem agora a seguir. E é exatamente sobre isso, agora que eu quero falar com você, sobre a audácia deste rei e principalmente dos seus capitães. Olha só. Versículo 9. Então, lhe enviou um capitão de cinquenta e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, ou seja, o profeta Elias, ele estava sentado no cume do monte, disse-lhe homem de Deus, o rei diz, desce. Olha só a ousadia. Homem de Deus, o rei diz, desce. Outra coisa. Ele não foi só. O rei não mandou somente um soldado. Ele mandou um capitão e ele mandou cinquenta soldados. E a pergunta que eu faço é, será que dois soldados não eram mais do que o suficiente para trazer um homem até a presença do rei? Lógico que era. Mas por que será que ele mandou cinquenta homens e um capitão? Por que será que o rei, ele mandou tantos soldados assim para apanhar um único homem? Olha só a ousadia desse capitão. O rei diz, desce. E aí Elias, ele usa uma palavra que o próprio capitão, ele tinha acabado de proferir, que foi. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de cinquenta, se eu, pois sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma aqui e aos teus cinquenta. Então, fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. Uma coisa que muitas pessoas, quando lêem essa história, passa desapercebido é de onde foi que veio o fogo. Aqui diz, fogo do céu desceu, não é isso? Olha o que o texto diz. Então, fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. Daqui a pouco eu vou dizer de onde foi que veio esse fogo. Quem foi que realmente enviou esse fogo. Então, olha só que coisa impressionante. Eu lembro que quando eu escutava, eu assistia uma mensagem do missionário Josué de On. Ele diz que quando ele foi pego lá na antiga União Soviética pelos russos e ele foi levado à prisão, ele estava fazendo contrabando de Bíblia. E quando ele foi preso, naquela cadeia, ele diz que os soldados russos colocaram ele sentado. Ele estava com outro missionário. Eles deram uma coronhada na cabeça daquele missionário que abriu e diz que o missionário Josué de On tirou a camisa e colocou na cabeça do seu companheiro para estancar o sangue. Então, eles pegam o missionário Josué de On, colocam ele sentado em uma cadeira, colocam a outra cadeira na frente e estendem as pernas do missionário e pulam em cima e quebram as duas pernas. E o mais impressionante foi as palavras que o missionário disse que quando ele estava sendo transportado, quando ele estava sendo deportado, melhor dizendo, ele disse que quando ele desce, se não me falha a memória, de um metrô ou de um trem, não lembro bem, quando ele desce, ele disse que tinha vários soldados com cada arma pesada apontada para ele. E ele questionava na sua mente, Senhor, por que tantos soldados com tantas armas? Será que apenas um soldado desse, com uma dessas armas, não seria o suficiente para tirar a minha vida? E ele disse que Deus falava com ele que o diabo sabe que quando um homem ou uma mulher dá lugar a Deus, esse homem e essa mulher tem um poder extraordinário e o diabo sabe disso. então ele teme, então o rei manda cinquenta homens porque ele sabia e ele estava sendo usado pelo diabo, mas ele sabia que Elias era homem de Deus e com homem de Deus, com homem de Deus, um homem que realmente tem temor do Senhor, ele é uma bomba nas mãos de Deus. Deus, ele tem um poder extraordinário. Há muitos anos atrás eu escutei na escola dominical, ainda quando eu era novo convertido, um professor da escola dominical, ele dizia o seguinte, que teve uma rainha, se não me falha a memória, isso foi há muitos anos que eu ouvi, que ela disse que preferia estar à frente de um canhão da Rússia do que diante de um crente de joelho. Então perceba o poder que tem a oração, o poder que tem a palavra na boca de um crente fiel. Então Elias, ele tinha esse conhecimento, essa ciência do poder que ele tinha porque ele era um profeta do Altíssimo. Então olha o que ele disse, se eu sou homem de Deus, como você está dizendo, então desça fogo do céu, consuma a ti pela sua arrogância, isso eu acrescento, pela sua arrogância e também consuma aos seus cinquenta. Imediatamente o fogo desceu, consumiu a ele e aos seus cinquenta. E aí o rei manda mais um capitão e mais cinquenta soldados, certamente fortemente armados. E olha o que foi que aconteceu. Versículo 11. E tornou o rei enviá-lhe outro capitão de cinquenta com os seus cinquenta. Este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Esse foi mais ousado, desce depressa. Ele não teve nem a humildade e a educação de chegar e dizer, homem de Deus, por favor, o senhor pode descer aqui? O rei precisa falar com você ou com o senhor, ou com vossa senhoria, vossa excelência. Mas existem pessoas que pelo fato de ter autoridade, acham que pode tratar quem está na sua visão abaixo de qualquer forma. Então, aquele oficial não teve o mínimo respeito pelo profeta Elias. Assim diz o rei, desce depressa. Se não desceu, eu vou aí lhe pegar. Isso é o que estou acrescentando. Mas é bem provável que tenha acontecido esse tipo de diálogo. Olha, desce depressa, senão eu vou aí. Olha o que o profeta disse. E respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consumo a ti e aos teus cinquenta. Então, fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. Isso é que é ter comunhão com os céus. Isso aqui é ter ousadia, confiança na palavra e no Deus que ele serve, que é o Deus da palavra. Olha o que aconteceu. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros cinquenta com os seus cinquentas. Então, subiu o capitão dos cinquenta e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes cinquenta teus servos. Olha a diferença. Esse foi sábio. Esse foi muito inteligente. Ele já viu o que tinha acontecido com os dois primeiros capitães com aquelas duas turmas de cinquenta soldados. Então, foram cento e duas pessoas que foram lambidas pelo fogo. Então, esse quando chega, respeita a autoridade do profeta, tem temor porque sabe que ele estava diante de um homem que tinha poder para mover os céus e fazer coisas sobrenaturais acontecer aqui na Terra. Hoje em dia, nós perdemos o hábito, a igreja perdeu o hábito de orar. É por isso que não acontece mais milagres como acontecia no Antigo Testamento, como acontecia na igreja primitiva. Hoje em dia, é uma escassez de milagres. Por quê? Por quê? Porque a igreja perdeu a sua essência. A igreja não tem mais prazer na lei do Senhor. A igreja não tem mais desejo de orar. Não tem. Então, não tem autoridade. E por isso, nós vemos o que está acontecendo. É pandemia. Antes dessa pandemia, várias outras coisas surgiram. Zicavírus, Chicogonha e meio mundo de outras coisas. E depois dessa pandemia, certamente virá outra coisa aí pior. Talvez pior. Por quê? Porque a igreja não está orando. A igreja não está assumindo o seu papel. Não está se posicionando como representante do céu aqui na Terra. Então, olha só o que aconteceu. Depois que ele faz isso, que ele reconhece a autoridade do homem de Deus, que ele se humilha e ele implora. E ele diz, Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinquenta, com os seus cinquentas. Porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Olha quem estava ali com Elias. Vamos ver quem era que estava ali com Elias? Vamos ver quem era que estava mandando fogo? Olha só. Versículo 15. Então, o anjo do Senhor disse a Elias, Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Olha só que coisa impressionante. E agora o profeta desce do monte, vai até a presença do rei. E o versículo 16 diz. E disse-lhe, assim diz o Senhor, Por que enviasse mensageiros a consultar Abaú, Zebub, Deus e Ekron? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subisse não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Olha só que coisa terrível. O homem de Deus, ele não se acovardou. Ele foi até a presença do rei e chegando lá, ele não mudou a sua palavra. Ele falou exatamente o que o anjo do Senhor tinha lhe ordenado. Olha, diga que, porventura não tem aqui em Israel, Deus para que ele vá consultar Abaú, Zebub, o Deus de Ekron? Então, diga para ele, que da cama que ele subiu, ele não vai descer. Não vai ser curado, mas vai morrer. E o profeta vai lá e entrega. Olha só que coisa terrível. Quando nós deixamos de dar ouvido a palavra do Senhor, quando nós deixamos de consultar o Senhor, quando nós deixamos de ouvir homens de Deus e passamos a ouvir falsos profetas, quando deixamos de buscar resposta na palavra, através da oração, e como muitos costumam fazer, vão atrás de profetas. E é como se fosse ir atrás de falsos deuses. Porque para Deus falar com você, não precisa você ir na igreja de fulano de tal, porque lá Deus fala. Não precisa você ir, ah, vamos lá no monte, porque lá naquele monte tem um monte de profetas que Deus está usando. Será que é Deus mesmo? Será que se Deus quer falar com você, ele não pode falar somente através da palavra, que é a profecia das profecias? Será que Deus não pode usar, dentro da igreja que você congrega, alguém para falar com você? Será que Deus não tem mais profetas no meio do seu povo? Que é preciso você ir buscar em outras fontes? E aí é muito perigoso, que às vezes você vai para outros lugares, beber de outras fontes, e acaba se embaraçando completamente, recebendo falsas profecias, falsas revelações, e acaba destruturando a sua vida, a sua família, o seu casamento. Você sabia que tem casamentos que estão sendo desfeitos? Pessoas que andam por aí, atrás de profetas, andam de monte. E lá, os falsos profetas, ah, eis que esse não é o teu, que Deus está preparando um para você. E aí a pessoa começa a desgostar do esposo, daqui a pouco termina o relacionamento. Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus vai destruir um casamento para construir outro? Ou será que isso é obra do diabo? Então, quando a igreja perde a sua essência, perde o seu foco, que é a palavra, que é o ensinamento, que é a oração, que é o jejum, que é a consagração, e fica correndo como um macaco, em busca de galho em galho, pulando de galho em galho, atrás de profecia, atrás de revelação, atrás de bênção, nesses últimos dias, o que a igreja está precisando é de conserto. É de conserto. Andar em santidade. Andar em santidade. Consertar o altar, que muitas vezes está desconcertado. E para que o milagre venha a acontecer, primeiro é necessário reparar o altar. Como é que está a condição do altar? Será que, se você for oferecer um sacrifício a Deus com o altar desconcertado, ele vai receber esse sacrifício? Será que, se Elias, quando ele foi disputar com aqueles profetas de Baal e os profetas de Asera, a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar? Então, é preciso reparar o altar. Muitas pessoas estão correndo atrás de milagres, estão correndo atrás de portas abertas, estão correndo atrás de bênçãos materiais, mas estão esquecendo de consertar o altar. E essas pessoas, ao invés de consultar a Deus, de buscar a Deus, colocar a boca no pó, entrar dentro do seu quarto, trancar a sua porta e falar com Deus, que Deus está correndo atrás de profetas, atrás de falsos deuses. E Deus está dizendo aqui, através dessa palavra para você, que consulte a palavra. Consulte a palavra, porque a palavra, ela vai abrir os seus olhos e vai te fazer enxergar como você está e como você deveria realmente estar diante de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado dessa palavra. Se gostou, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, deixe um comentário por baixo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que tem alguém que você conhece que está precisando ouvir essa palavra. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!